Fala galera, tudo bem com vocês? Bem pessoal, nesse vídeo aqui trazendo uma pré-inscrição de um teste net muito top que vai rolar aí, que quando começar esse teste net eu irei trazer aqui no canal. É de uma plataforma de contrato inteligente aqui, que busca democratizar o espaço da AI. É da Acrea.ai, a Acrea Network. Se não me engano galera, acho que o Kriptomaniacos até falou desse projeto no canal dele, né? Eu acho que tem um vídeo lá que ele falou sobre isso. E eles estão aqui com uma pré-inscrição aí para você receber os tokens para fazer o teste net posterior. E é bem fácil de participar, né galera? Basta você fazer umas duas tarefas aqui, uma tarefa de compartilhamento e a outra tarefa para você adicionar a rede teste net deles aí, né? Que eles vão conversar com o seu primeiro teste net aqui. O vídeo é esse aqui, né galera? Tá até no Twitter deles. Eu vou deixar o Twitter deles porque você tem que fazer uma tarefa no Twitter aqui também. Você tem que colocar, depois que você adicionar aqui a sua rede teste net deles, né galera? Aqui na sua Metamask, eu vou deixar as configurações aí, ó. Essas configurações são essas aqui, ó. Pause o vídeo e anote aí, né? Ou eu vou deixar na descrição também, pessoal. Aí você copia aí, aquele mesmo processo sim de adicionar manualmente e copiar aí as configurações aí, né? Adicionar a rede teste net deles na sua carteira Metamask, né? Então a outra tarefa é você comentar esse Twitter aqui, ó. Como eles falam aqui, estamos lançando o Itelecham Testnet hoje. Sorteio de 10 milhões de tokens AINF, né? Aí eles colocam o vídeo aqui, você pega esse vídeo, compartilha ele lá no seu Facebook, né? Eles pedem pra compartilhar no Facebook, compartilha no Facebook aqui o vídeo. Copia o link, compartilha ele lá. Volte aqui para a mesma postagem. Depois que você ir adicionando a sua rede, a rede deles lá de testnet na sua Metamask, você faça um print, né? Com a... Você ir adicionando na Metamask a rede deles e também o print lá do seu... Do seu Facebook, né, galera? Faça assim, ó. Como eu fiz assim, ó. Você coloque duas janelas uma do lado da outra, né? Se você tiver no computador. E faça um print aí das duas juntas. Fica mais fácil você colocar aqui no Twitter. A gente coloca o seu número da sua carteira e pronto. É só isso aqui para você participar, né? Desse testnet aí que eles vão enviar tokens para você fazer o testnet desse excelente projeto. Eu irei trazer aí no canal, né? Um segundo vídeo, né, galera? Prova de pagamento aqui de airdrop, né? Do airdrop da MetaONI, né? Aquele airdrop que eu trouxe aqui no canal. Eu até coloquei um título aqui que iria te pagar uma tique para fazer airdrop. E a gente tinha que ficar fazendo transações na carteira, né? Enviando uma tique um para o outro, né? Já começaram a pagar, né? Se não, três meses de airdrop que eles vão pagar. A moeda já está listada, né? Tem um baixo valor. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no médium da AGG, né? Do token. Eles falando que já começaram a pagar a partir de fevereiro, né? Eles começaram a pagar os airdrops, né? Já recebi aqui, ó, a minha carteira. Como essa carteira tem proteção, não dá para você tirar print, né, galera? Eu tirei uma foto mesmo aqui, ó. Já recebi. 50 AGGs. E para você participar dos outros três airdrops, eles vão fazer uns airdrops aqui que no final você vai receber 100 tokens AGG, né? Recebeu 50 primeiro, aí depois se você mantiver os tokens, não vender logo, é só isso para participar da airdrop. Quem ainda não entrou, pode entrar, né? Eu vou deixar o link aí na descrição para você participar. Quem ainda não participou. Quem já participou e recebeu os seus tokens, você basta deixar os tokens na carteira que no próximo mês você vai ganhar mais 30, você vai ficar com 80 e depois você vai ganhar mais 20, né? O airdrop vai até abril. Aí depois você venda os tokens aí, né? Eu faço o que você quiser. Eles dizem aqui que o token é com apenas 100 tokens AGG, né? Se você fizer isso que eu estou falando aí, segurar o token, até o final do airdrop você vai ter 100 tokens. O usuário pode receber uma série de benefícios, como descontos em serviços na carteira MetaONI, acesso exclusivo aos nossos eventos, oportunidades de NFTs exclusivos e muito mais, né, galera. Eu irei fazer holder desse token, né, pessoal? Porque eu não vou vender um token muito barato assim, né? 30 centavos de dólar. Pode ser que ele pegue um bom valor aí, né? Na alta, na bullroom. Então vamos deixar ele na carteira aí, né? Quando o dia que ele pegar um bom valor, eu vendo, né? Enquanto isso eu vou deixando fazendo hold aí. Aí eles falam aqui como vai funcionar o airdrop. Você deve manter o mínimo de token do mês anterior para se qualificar para o próximo airdrop do mês, né? Ou ingressar como um novo usuário desde o último airdrop, né? Por exemplo, em 1º de março você deve ter pelo menos 50 AGG em sua conta. Ou deve ser um novo usuário que se inscreveu entre 2 e 28 de fevereiro para se qualificar para airdrop de março. Então ainda dá tempo para se qualificar, né? O token está listado, né? Aqui ele fala dos benefícios, né? Aqui no médio deles. Está listado na MSXC e na GateYura, galera. Vou mostrar para vocês aqui listado na GateYura. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje aqui trazendo, né? Um testnet que vai rolar aí da Acria, né? AI, um projeto de inteligência artificial. E também o pagamento do airdrop aqui da carteira MetaOn, né? E ainda está podendo participar do airdrop deles para ganhar o token AGG. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de acessar o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal. E valeu, até o próximo vídeo.